Eu entendi a verdade terrível do mundo, do Dungeon Darkest. Por isso que está todo bugado. Isso aqui é o formato antigo do jogo, ok? Para as skins funcionarem hoje, elas tem que estar com esse formato aqui. Eu vou mostrar para vocês, aguenta as contas. Desse jeito. Então, na verdade, a skin ainda funciona. Só que precisaria pegar um editor de sprite, que eu não vou perder meu tempo fazendo isso, desculpa, mas eu sou youtuber, não, modder. E catar aquelas imagens e reorganizar elas dessa maneira. É só fazer isso que conserta aquela skin, beleza? Então, foi mal, mas a gente vai ficar sem ela. A gente vai colocar outras coisas para substituir, beleza? Então, vambora, voltar para o detonado. A gente vai fazer a Sanhan de Hermos para pegar a carpa do sol. Então, sei lá, vamos montar um grupo de Hermos aleatório aqui, que é bom para matar os inimigos da Crimson Corte também, que seria o Windows 10. Vocês já estão vendo para o lado que isso aqui vai, né? O Jester, vamos pegar, sei lá... Vamos catar alguém diferente um pouco, o Vini. O Vini é um ótimo personagem para trazer aqui. E, na verdade, ao invés de trazer o Jester, o que a gente vai fazer é trazer um Round Master. Vamos trazer, lógico, o Healer. Precisa dele. Ih, cadê o Round Master, que eu estou cego que nem um morcego e não estou achando. Joãozinho, senhor? Joãozinho, senhor. Pode ser. Só de curiosidade. Na verdade, quem eu quero trazer é o Jig Master Azui, porque ele é nível 5, pode se beneficiar do level up. Se eu não me engano, ele é o único personagem que a gente tem no roster que não é nível 6, correto? Correto. Então, é isso aí mesmo. Beleza. Vamos trazer aqui o Vini. As skills do Vini, a gente vai colocar ele no rank 2 e não no rank 1, porque Bounty Hunter funciona melhor no rank 2. Que aí eu posso usar esse setup. Beleza. Aqui, é óbvio, tá certo? Ela. A gente poderia colocar a iluminação no lugar do stun, porque aqui as coisas vão ser super resistentes. Ele... Pra essa dungeon tá certo? Não, não tá. Isso aí é skill de boss. Isso é o certo pra essa dungeon. Na verdade, isso é o certo pra essa dungeon. Beleza? Beleza. Ok. Então, vamos vir aqui. Desequipar todas as preciosidades. Sim. Ordenar por raridade. Então, vamos colocar as trinkets. Trinket dele. Habilidade Sangramento. Retira Resistência Sangramento. Aqui, aumenta o ponto de vista, resistência movimento e o combo 10 de esquiva. Só porque eu não mostrei pra vocês ainda as trinkets juntas, elas ativam igualzinho World of Warcraft, tá? Que é da onde todo mundo copia isso aqui, da Blizzard. Fica o bônus, você ganha mais 10 de esquiva. Vanguard é mais 10 de esquiva nas duas trinkets? Não, tá? É uma vez só. Beleza? Então, o bônus não é duplicado. Isso é um trem que eu não tinha mostrado ainda pra vocês. Vale a pena usar? Nem a pau, tá? Aquela ali, principalmente. Coração de carne e selo do mártir é um bilhão de vezes melhor pro leper do que aquele set ali. Tá? Então, vamos colocar. Beleza? Vamos ver o bounty hunter se a gente tem o set dele. O set dele também é super específico. E a gente tem, tá? 15% de dano contra coisas marcadas, atordoadas e sangrando. Beleza? E aqui, 50% de habilidade de movimento, 35% de sangramento e 15% de precisão de habilidade à distância. Isso aqui é um set que é interessante. Beleza? Beleza? Por quê? Porque você pode stunar, marcar e sangrar as coisas ao mesmo tempo. Aí, isso aqui vira o melhor DPS do universo pra ele. Tá certo? Aonde que essa trinket... Qual que é a skill que isso daqui é feito pra usar? É com essa skill, straps. Beleza? Então, a gente vai tirar a marca e vamos colocar straps. É a melhor chance do universo pra fazer straps ter alguma utilidade no jogo. Beleza? Beleza. Vestalzinha. A gente já tem também as trinkets dela. Que são... Cadê? A gente só tem uma? Não, eu jurava que eu tinha as duas do Vestal. Tá, tem as duas do animal, porque elas estão fora de ordem. Que é 33 de cura de estresse e 25 de habilidade menos 2 de velocidade. Aqui aumenta o dano crítico. Isso aqui é pra Vestal Rank 2. Funciona, mas não é o que a gente tá fazendo agora, tá? Então, vamos voltar pro nosso Vestalzinha padrão, que é pergaminho sagrado. E aqui eu não vou pôr a cabeça de Júnia, porque não justifica, certo? A gente vai colocar o tomo da cura sagrada, porque a roll traseira nessa dungeon é super sossegada. Beleza? Ele... Vamos ver se a gente tem as trinkets do Round Master da Corte Escarlate. A gente tem só a prova de corrupção, eu acho. Que é 25 de reconhecimento, 15 de surpreso, 10 de dano de estresse. É pra fazer Round Master suporte, que não é o caso do que eu quero fazer aqui, beleza? Então, a gente vai colocar a coleira com espinhos. E, como a maioria das coisas aqui é Eldritch, eu poderia colocar alguma coisa contra Eldritch. Mas, como ele leva menos healing, eu vou optar por proteção e precisão? Não. A gente pode ir boss to the wall, a gente tá fazendo coisas estranhas. Vamos fazer um negócio interessante, né? Acho que vocês não querem ver eu jogando safe. Acho que vocês querem ver eu jogando tryhard. Beleza? Perfeito? Isso aqui é perigosíssimo, tá? O que eu tô fazendo. Não é uma boa ideia, mas vamos lá. É divertido. Tá, vamos fazer o level up do pessoal. Que o GIG ainda não tá com as skills. É RAM curta, então... O que que pode dar de errado numa RAM curta? Famosas últimas palavras. Beleza? Fazer os upgrades dele aqui que tão faltando. São esses dois. Fazer os upgrades de skill. Beleza? Pegar tudo, que a gente é uma vadia rica. Ter certeza que todo mundo tá com as skills no máximo. Então, pegar as skills de acampamento. Não faz diferença, não vou nem perder meu tempo com isso. Então, iniciar. Fazer roundermos. Vambora. Provisão. Levar toda a comida. Um estaque de pá. Um estaque de tocha. Um estaque de sangue. Levar duas dessas. Duas dessas. Uma dessa. Uma dessa. E uma dessa. Beleza? Beleza. Tá bom pra mim. Vambora. Por ironia, o Round Master é um ótimo personagem pra fazer RAM curta. Porque. Biscoitinho é limitado. E é super poderoso. Tá? Então. Lembrem-se disso. Jester é bom pra Hanlonga. Eu conheci todos esses passos de volta. Agora eles são tão trocados como minhas próprias ambições. Beleza? Já vão queimar um sangue aqui de cara. Pegamos um mega scout. Tranquilo. É... Vale a pena passar por esse obstáculo pra pegar o curo? Não. Não vale. A gente tá aqui só pra passar a semana e completar a missão. Então vamos ir o mais rápido possível. A natureza própria. Uma vítima à esta corrupção espalhada. Uma malforma com desintenso. A Vestal tá totalmente surtada. Eu não vi isso. Esse foi um misplay meu. Mas não vai dar nada não. Confia. Famosas últimas palavras. Beleza? Aqui agora. Vamos bater pra pôr sangramento nele. A gente está tão morta aqui. Põe a mão aqui. Bota aqui. O nosso, meu Deus. O meu Deus. Kamo. Continua os vidas. Em vez de uma das armas. Deixem todos os cuidados. Destrua eles todos. O meu Deus. É isso. Tia Vestal. Bater e se curar no processo. O meu Deus. Os esforços de guerra podem ser curados. Mas nunca escondido. É 30% de dano. Se ele tivesse levado um stun, era 45. Beleza? E a gente tá fazendo mais 6% de crítico. Porque ele tá com tudo estacado. Então, só sentar a bota. 21-41. E ele deu dodge, claro. Boa, jogo. Boa. Continue com essa zoeira. Depois vocês me perguntam por que eu não mostro as coisas pra vocês. Vamos usar a iluminação. Lá atrás. O combate está se tornando. Uma estrela que está nascida. Lógico que ele vai dar fogo de cobertura. Todo mundo deu dodge. Tudo bem, tá perdoado. Vamos tentar de novo isso. 21-41. Crítico de meia a um. Agora sim. É assim que você usa as trinkets do bounty hunter. Vanguardista é bom. Honestamente, não é ruim. Mas eu não acho que é o melhor do bounty hunter fazer isso. Só tô mostrando pra vocês, pra vocês verem como funciona a classe. Vamos bater nesse cara e matar ele logo. Antes que ele dê crítico e surte a minha vestal. Ainda mais que ele acertou. Pegar todo o loot. Vambora. Aqui. Vamos usar o anti-veneno. A gente trouxe ele pra isso. Packs laden com loot. São muitas vezes baixas em suprimentos. Tranquilo. É... Não precisa desarmar essa armadilha ou precisa? É... Não vale a pena. Vamos direto. Aqui é pá. Beleza. Vamos fritar um pouquinho de comida aqui. Pra gente poder pegar os curios. Tem alguma coisa que eu tô disposto a jogar fora rapidinho? Não, não tô. Então vambora. Batalha. Batalha da CrimsonCorte. Não veio o convite. Então, paciência. Tá. Até onde eu sei o convite só vai vir quando tiver com infestação alarmante. Beleza. Então vamos lá. Bater nesse lixo. Com você. Vamos colocar a marca aqui atrás pra tirar a proteção. Two Bounty Hunter. 10 a 19. Vamos arriscar. 14. O Bleed vai matar. Tá ótimo. Dodd AP. Tia Vestal. Vamos dar um rininho diário. Belo crítico. Como eu falei, a Vestal vai surtar. Eu também tô dando mole, né? Porque eu podia usar o Round Master pra tirar o estresse dela. Não é eficiente, mas melhor do que garantir que ela vai surtando. Tá. Vamos pôr o Bleed nesse cara. Aí o Bounty Hunter deve conseguir matar ele. Então vamos começar a tirar o estresse. Ou tentar, pelo menos. Beleza. Morreu pro Bleed. Só matar, tá? 18 a 36. E 19. E eles estão focando na minha Vestal, né? Porque, claro... Portas da Morte. Ai, que beleza. Deixa eu ver se vale a pena tirar algum desses dois. Na verdade, vale a pena tirar os dois e queimar tudo que a gente tem. Tá? Vamos curar a Vestal. Com ele, vamos colocar um Healing Overtime nela. Só pra garantir. Com ele, vamos colocar a marca aqui na frente pro Bounty Hunter fazer o dano. Se pá já mata numa só. Não confia com essas trinkets zoadas. 17 a 33. É, matou. Beleza. É o Vini, eu esqueço. Vini sempre faz as coisas míticas dele. Vamos dar um Healing focado nela. Beleza. Não sei porque eu meio que sabia que ela ia levar a porrada de novo. Tá aí, tem a ver com ela tá com muito estresse, tá gente? O jogo faz isso aí mesmo. Não achei estranho isso acontecer, não. Vamos dar um Punir lá atrás. Beleza, ele resistiu. Aqui, vamos tirar estresse. Vou tentar. Beleza. Procou. Covini, vamos usar o Straps. Provavelmente é a única vez na vida que vocês vão ver usar a skill. Tá? Porque é uma bosta essa skill. Acho que ela é a skill mais gimmick do jogo. Vamos dar Healing diária. Porque se der crítica, lucro. Beleza. Foi de novo na Vestal. Beleza. Flagelante. Vamos dar um Healing Overtime nela. Então, o motivo de eu dar um Healing Overtime é porque ele pode dar crítico. E toda vez que ele der crítico, vai tirar estresse dela. Então, sem querer, é um jeito indireto que ele tire estresse. Vamos stunar essa porcaria. Pelo menos isso, o Bounty Hunter é bom. Foda-se. O que você está fazendo com ele. Tá? Com ela. Vamos bater. E errar, claro. Sempre é uma opção. Beleza. A gente está enrolando porque os inimigos da Crimson Cortes são desbalanceados. O jogo respondendo a sua pergunta. Para que ele fez isso, eu não sei. Mas tudo bem. Aqui agora, vamos colocar a marca nele. Porque a gente vai ter que matar ele nesse round. Então, garantir que o Bounty Hunter vai fazer o serviço. Beleza. Receber recompensa. Dezessete a trinta e cinco. Fez vinte. Quanto que ele tem de Bleed? Quatro. Ele ainda precisa levar um de dano. O Vestal é seu. Como o Bounty cria. A Bounty Hunter brilha. Tranquilo. Pegar tudo aqui. Continuar. Toxinha. Vamos lá. Não pegamos Scout. Rezar para Vestal não cair numa armadilha. Saco vazio. E pegamos um Gol. Ótimo. Porque lógico que o Vestal está acertado. A gente surpreendeu eles pelo menos. Continue com um ótimo trabalho. Toxinha. Bater no Gol. Aqui é aquela hora em que a gente poderia usar o Biscoitinho, mas... E na verdade é o que eu vou fazer. Dane-se com a marca no Gol. Então, investida do cão nele. Bela crítica. Tá. Com ele. Vamos mandar um Strap lá atrás. Porque lógico que a esquiva é super boa. Confia. E não, não é, tá gente. A única vantagem que a Strap tem é que ela tira precisão e velocidade. Beleza. Vamos usar a iluminação no Gol. Tirar a esquiva dele para diminuir o RNG. Beleza. Ele não atacou a Vestal. Meu medo era ele dar esse lançamento de crânio nela. Então, tranquilo. Belo Dodge. Lógico que nela vai acertar. Beleza. O Gol tem 17 de vida. Ele tá levando 12 de dano. Significa que ele morreu agora. Deveu. Beleza. Beleza. Vamos aproveitar para tentar tirar estresse de novo. Deixa o Bounty Hunter fazer o serviço agora. Pegar um para a Chris e matar. E detalhe, tá. Tem chance dele não matar com a shot. E lógico, né. Porque eu falei. Não. A gente vai fazer Hermos. Hermos, os inimigos de Hermos não atacam a Hulk 3 e 4. Vocês perceberam que até agora não veio nada de Hermos, né. A gente tá lutando contra a Crimson Court e inimigos aleatórios. Eu adoro quando esse jogo me trola. Vamos colocar um Heaming Overtime lá atrás. Tirar o estresse. Vou tentar. Pelo menos tá funcionando bem o alívio de estresse. Com ela. Healing focado lá atrás. Ele. Tá. O dano é 8 a 16. Fez 9. Como eu falei, tem chance de não matar numa só. Porque Bounty Hunter. Esse combo de Bounty Hunter não é ruim. É justo que esse é o problema dele. Ele é super poderoso. Mas ele é situacional demais. Entendeu? Você precisa do grupo inteirinho fazer as coisas pra ele fazer alguma coisa. É bom contra a chefe. Qual é o problema? As trinkets da Crimson Court você vai pegar depois que... Praticamente todos os chefes do jogo estão mortos. Então... É por isso que eu baixo meio gimmick as coisas. Tipo assim... Muito das trinkets da Crimson Court são gimmick por isso. É isso que eu tô tentando dizer. Beleza? Próxima porta. Agora que eu percebi que eu cometi um erro que vocês devem estar gritando né. O objetivo é explorar 90% das salas. Como eu pulei essa, eu não poderia ter pulado essa. Da nada, a gente faz backtrack. Matar essa vadia. E eu não devia ter pego uma missão de exploração também. Foi outra... Cagada, vamos dizer assim. Pau nela. Bater com o julgamento. Isso aí deve ser o suficiente se acertasse. Claro que não. Vamos tentar o acabe com ele. Você tenta de acerto. A confiança surge quando o inimigo se acertou. Tá. Ele agora. Vou colocar o Renew Over Time aqui. Claro que deu crítico né. Porque ela é a que não pode levar ao estresse. Nossa, ela não usou a skill de estresse. É, porque deu crítico. Estunar ela. Trazer ela aqui pra frente. Vem pertinho de mim. Não adiantou muito. Pau nela. Vestal. Vamos dar um healing diário. Tá. Suze. Sedativa. Você bate nela. Ela resistiu ao Bleed. Não me pergunta como, mas ela tava com o stun tranquilo. Abraça essa vantagem. Dê-las não um quarto. Bela crítica, vai ajudar a atirar o estresse. Então vamos lá, é só matar. Belo crítico. Tranquilo, ele agora. Põe um stun. Ele, tentar atirar o estresse. Beleza, procurou. A gente tá dando muita sorte com esses estresses. Tirar a esquiva dele. Batei para o Pobli. Ele resistiu, claro. Hoje tá... Pelo bom, eu não tô reclamando porque o que tá precisando funcionar, tá funcionando. Mas a galera tá resistindo pesado aos bleeds. Mas é só bater com receber recompensa. 11 a 22. Pegou crítico de 32. A comida dá para o flangelante. Lembre-se de que a sua overconfidence é um rápido e insidioso killer. Tranquilo, vamos fazer o backtracking. Porque, como eu falei, eu tenho que olhar todas as salas menos uma. Então, leve o misplay meu. Que eu tô tão acostumado a fazer só boss, 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 boss. Que é o que a gente anda fazendo nos últimos um mês do detonado. Que eu esqueci que tem em round de exploração. A gente vai pegar um combate no corredor. O Collector. Falando em boss. Beleza, o Collector é um cara que vai dar pra gente usar as coisas do Bounty Hunter. Então, vamos tentar demonstrar isso se possível. Perfeito. Vou pôr a marca. E se a Vestal tivesse a skill de stun. Tirar a esquiva dele pra garantir que o Bounty Hunter talvez não é. 72 de acerto 21 a 41, com 23 de crítico. Crítico de meia a um. Então, é assim que essas trinkets funcionam juntos. Se você estiver batendo num boss, elas são boas. Mas em inimigo normal, tem coisa melhor. E isso porque, assim, eu tô mostrando as trinkets do Bounty Hunter. Porque elas estão no top 5% das melhores da Corte Escarlate. A maioria dos sets, uma trinket é muito boa ou é boa e a outra é totalmente inútil. Agora uma hora boa pra gente ir procar o biscoitinho. Pancar lá atrás. 21 a 38. Crítico de 57, certo? Lógico que ele vai dar o barbinho. Senão eu matava ele com a Vestal. Beleza? Vamos tacar uns straps nele. Tem que usar a skill já que a gente pegou ela. Uma coisa que seria interessante a Red Hook colocar na próxima DLC era que tivesse trinket que afetasse a habilidade, sabe? Do tipo assim, ó. Se você usar a trinket tal, você aumenta o dano do sangramento de 4 pra 5 por round. Coisa assim, sabe? Ter mais variação. As trinkets são muito cruas, assim. Tipo, dá pra ver que quem fez não tem muita experiência de balanço de jogo. Elas são muito genéricas. Então... Belo crítico. Gente forte, tranquilo. Mandar ele pro além. Ou não, né? Bom, o Bleed vai mandar. Uma morte por incho. Deixa eu ver se tá, ó. Tirar a evasão dele. Ou ela pode errar também. Sempre uma opção. Ah, aquele crítico na boca. Diz, meu, seu safado. Quando você tá vivo do meu lado, você não faz isso, né? Beleza? Vamos usar pra tirar estresse um pouquinho. Aproveitar. Todo mundo levou um hitzinho. Então, é a hora certa de usar a skill. Vestal cura o Bounty Hunter por ele não ir pra Portas da Morte. Eu não quero matar o Vini de novo. Principalmente que agora ele é nível 6. Tá, 8 a 16 o dano. Baixinho, porque as trinkets não estão em efeito. Tá, e eles não são humanos. Eles são esquecidos. É, Vestal foi lá e curou. Tá, eu amo o Bounty Hunter, mas... Não caça as trinkets. Eu já falei. Isso aqui, assim, por exemplo. Pra fazer o Deus Suíno, se você colocar um Ocultista no lugar do Vestal, rapaz, você bate 100 de dano com ele, se der crítico. Só que, de novo, não funciona. Você não tem chance de acerto. Se o inimigo tem evasão, erra. Precisa de ter 1.001 buffs pra funcionar. Entendeu? É o que eu falei. Eu não acho que é um setup balanceado. Isso aí é uma pena, porque a ideia de sets de trinkets eu acho interessante. Só que a execução não ficou boa. Iluminação. Bater de novo. Uma hora ele morre pra esses sangramentos. Eu tenho esperança disso. Tipo... Ou o Bounty Hunter mata. Beleza? Tirar o stress de novo. Que a Júnior não faz nada quando fica só ela. Tirar a invasão dela. Bater. A gente tá meio que no modo clicando automático pra ir rápido. O Bounty Hunter tá morto pro Bleed. Pegando um trapezoedro ainda de brilho. Uma vitória de triplante. Mas uma vitória, mas não é. Então, vamos lá. Vamos usar o cérebro ou não aqui agora. 70%? Vamos arriscar. Deu certo. Beleza. Já que é pra fazer cagada, vamos fazer cagada direito. Eu acho que eu não tenho mais um antiveneno daqui. É, não. Não tenho. Esse local, se abrir sem antiveneno, tem chance de dar alguma doença. Não tem? Tenho quase certeza que sim. Não, na verdade é só Blight. Beleza. Então, dane-se. Vai lá, flagelante. Mostra aí. Pra que que você vem. Só uma árvore. Beleza. Tochinha. A gente tem que entrar aqui nessa sala. Backup. As rãs de exploração costumam ser as mais fáceis, mas elas são as mais demoradas também. Porque, de novo, você tem que explorar tudo, tá? Tipo, rã de combate são as mais rápidas. Vocês viram, né? Teve um vídeo aí que eu fiz, acho que eu coloquei no título, né? A rã mais rápida da história. Eu literalmente acabei a dungeon em menos de dois minutos. Porque só tinha um combate de sala. Era a primeira sala. Eu fiz ele e acabou. Podia sair da dungeon. Então, quando você estiver fazendo isso daqui de passar a semana pra pescar trinket, você não tem mais nenhum outro motivo pra jogar o jogo. Porque você já tem tudo nível 6, tá? Com todos os personagens que você quer. Começa a fazer essas dungeons e tenta pescar o que você quer. Porque não tem... A não ser que você esteja no modo Stygia, não tem limite de tempo. Tá? Pra zerar. E, assim, eu tô jogando super de boa. Fazendo as coisas super devagar. Zerando o jogo em 100%. E eu não fiquei muito atrás do tempo do Stygia, não. Se eu quisesse sentar e zerar o jogo, dava numa boa. Tá? É, usar. Pá, pode usar. Não tem mais nenhum obstáculo no caminho. Pegar a Zafira. Vamos lá. O bom de rã curta também é que é ótimo pra fazer dinheiro. Porque você traz pouco curio. E você pega muita coisa. Porque você tem muito espaço. De novo, Crimson Quartz sem o carinha do convite. Então... Vamos lá. Isso aí. Continua falando merda, Windows 10. Bater no primeiro mosquitinho otário. Tá? Vamos tentar estunar o segundo mosquitinho otário. Motivo dos mosquitinhos, tá? São eles que geram um estresse. Aqui, bater com a investida do cão. Beleza? Fez dano alto. Tá morto pro bleed. Vê se tá, ó. Começar a bater no outro mosquito. Slowly, gently. Tá, os dois piores inimigos da corte escala, que são esse mosquito e o cavaleiro. Tipo assim, inclusive das dungeons também. A cortesã e aquele outro carinha que dá o tiro do quebra-costela. Eu não acho. Eles tão chatos quanto esses inimigos aqui são. Boa. Faça mesmo o seu turno. Tipo que você vai pro serviço. Você vai pra portas da morte e morre. Não sabe por quê. Ahn, aqui. Cabe com ele lá atrás. 8x16. Pode dar sempre o dodge. Vê se tá, ó. Vamos de novo. Ela acertou. A chance de acertar era 6x6. Eu nem olhei o dano. Bater. 9x15. Fez o 15. Beleza? O healer levou stun. O Vini virou vampiro. Isso aí, Vini. Acho que não é um ótimo trabalho. Vamos lá vestar lá atrás. Tá, e de novo. Uma das coisas que eu odeio, e isso eu odeio mesmo na Crimson Court, é o lance de que as dungeons viram todas Crimson Court. Tipo, você luta só contra esses inimigos. Então, eu fiz um grupo pra Hermos e eu não tô lutando contra Hermos, eu tô lutando contra a Cor de Escarlate. Tá, marcar ele. Bater lá atrás e a gente põe esse bleed, pois, tranquilo. Agora o Bounty Hunter vai poder fazer o dano máximo dele, que é 17x35. Ou ele pode errar, né? Porque a Trinket não dá precisão pra ele. Levou uma gorfada crítica. O Gigi abriu a boca e falou, gorfe em mim. Por favor. Bate lá atrás. 19. Vestal, cura ele pra não entrar em Portas da Morte. Belo crítico. Levamos um crítico também pra ficar esperto. Com um bleed gigante ainda. Vamos roubar esse bleed. 9 de vida. 8. Não, vamos bater nela que é melhor matar logo. Uma coisa menos batendo. É, não dá pra dar Stamper que ele é imune, então só bate. Beleza. Vestal. Vestal tá com anseio, então... Dar o veneno pra ela. Curar o Vini. Gorfada. Tirar o estresse da galera aqui. Só bater de novo. Ou errar de novo. Sempre uma opção. Ela. Tá. Eu tava decidindo entre dar Reline de área ou focado. Então, tudo bem. Já decidiu por mim. Vamos bater nesse cara. E pôr bleed nele pra ver se o Bounty Hunter faz alguma coisa. Tirar o estresse ou tentar. Beleza. Tranquilo. O Vini já tá com a Maldição Escarlate, então tanto faz. Vamos dar Healing nele porque já vai morrer pull dando Overtime. Então não tem porquê bater. Então vamos só stunar ele pra passar o turno. Que não vai funcionar porque ele é imune. Mesmo o Bounty Hunter não consegue. Ele enfocado aqui. E vocês viram que tava marcado a skill, mas foi a skill de área. Por que isso? Porque quando o personagem age por vontade própria, ele troca a skill, mas tem um bug na Wii que não mostra a skill que tava. Tá, tipo... É que ele é um bug conhecido já do jogo. Tranquilo. Vamos jogar fora. Jogar fora a chave. Não. Quanto que falta da dungeon? É, dois corredores. A gente precisa dessas tochas. Jogar fora os escudos. Pegar o ouro. O Ivergore me falou que isso é meio mais pegar o ouro. Ah, sei lá. Mudei de ideia. Bem que a gente pode fazer isso aqui, ó. Melhor. Pronto. Agora eu tô feliz. Vamos usar a chave aqui. Caramba. Quanta escritura. É... A gente não precisa disso tudo de comida, então. Vamos fritar ela pra encher a galera aqui. Tranquilo. Jogar fora essas citrinas e pegar o ouro, que eu já devia ter feito isso há um tempo, mas jogar rápido é inimigo de jogar perfeito. Então, vambora. O que era pra ser uma dungeon de 5 minutos e já foi 35. Então, vamos lá. Combate. De novo. Lógico. Crimson Corte. Tá, já entendi, jogo. Você quer que eu traga o grupo que estufra os inimigos da Crimson Corte. Eu saquei já que é pra ser assim. Que não vai dar pra mostrar outra coisa pro pessoal. Também, a gente pode fazer isso. Tem problema não. 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 Tá. Eu... 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 Ele é muito forte, então ele tem esse lado bom. Que na verdade é a maior força do bounty hunter, é a habilidade dele de dar stun. Ele é um dos melhores DPS do jogo e eu acho ele o melhor suporte do jogo. Beleza? Bater lá atrás. 8 e 16, credo de 24 serve. Beleza? Com ela, rinim de área. Com ele vamos começar a tirar um pouco de estresse, porque não vai adiantar nada bater no mosquitinho. A chance é que ele vai usar a C de se rilar mesmo. Eu espero que a DLC que vai sair em abril, dos zumbis e dos aliens, eles coloquem uns inimigos mais interessantes do que inimigo com dano alto que se cura e gera estresse. Tem algumas mecânicas de jogo mais legais um pouco. Não que sejam ruins as mecânicas do jogo, não é isso que eu estou falando, mas a Crimson Court em si não acrescentou nada. A dungeon da Crimson Court é legal, mas esses inimigos que ficam spawnando em tudo quanto é lugar são um saco isso aqui. Porque todos eles são chatos para acabar, as lutas são demoradas, os inimigos não são interessantes. Tem um ou outro grupo muito específico que quebra eles e os outros grupos são inúteis. Então, trava muito o jogo, tira as opções, sabe? E isso é bem ruim. Belo trabalho. Tirar a evasão dele antes que o bounty hunter erre de novo. Ótimo trabalho. Mecânicas como essa por exemplo, que são totalmente idiotas e eles tem sentido. Estanar ele só para passar o turno, você vai estar hoje antes de dar um healing diário. Beleza. Healing nela mesma porque ela tem HP baixíssimo. Ela tá morta. Pegar o loot. Essa expedição ao menos promete sucesso. Usar essa tocha, jogar ela fora E pegar esse ouro Vamos jogar fora Essa água benta lá atrás E pegar isso aqui Beleza, veio uma tocha, tudo bem Vai ela Vamos jogar fora as ervas medicinais Pegar isso aqui Não tem nada nessa sala Só tem uma armadilha pra desarmar e um curio pra abrir Por isso que eu tô jogando tudo fora Vamos abrir esse com bounty hunter Beleza, deixa o pessoal com anseio Isso aí precisa de erva pra abrir, a gente não tem Só entrar na sala pra fechar a quest Acabou Beleza, então voltar à aldeia Deja um tranquilo Esse grupo é forte contra qualquer coisa Não deu pra mostrar do jeito que eu queria O Giga ainda não chegou no nível 6 Beleza Então vamos lá Então Dismas A gente converteu ele de novo Não é mais petista O Deus Vult aprendeu que Ele tem uma legião de fanboys Então ele não é mais um cara preocupado Tá O Tiaguinho também entrou Pro nossa seita sagrada dos padrinhos E ele descobriu uma nova fé O Sabre descobriu O que que a gente faz Dentro dessa seita Nossa Dos padrinhos Ficou com Aprendeu a não ter mais medo Das coisas profanas E o Reynold Tá Ele parou de comer capim Não tá mais ruminando as coisas Ai ai Vamos ver se veio alguma coisa Na carroça nômade Ih Veio O que que veio Vanguard Exato Um monte de nada Que é o que sempre acontece Vamos pro pessoal Pro chicote aqui Então Sei lá Tirar a medo dos esquecidos dele Pegar o Bostel Que o Bostel Tá precisando de um carinho também Trapaceiro conhecido Vamos tirar Pegar o Windows 10 Tirar a zoofobia dele É Tá Só isso mesmo Pegar o Jig Vamos tirar a febre intermitente dele aqui Pegar o Dismas Tirar o preocupado E beleza Tá É Curiosidade São 750 escudos Pra construir o O obelisco Da Red Hook Tá Se pá Talvez até o final da dungeon A gente faça Ok Então Vamos ver o que que veio agora De dungeon aqui Enseada Máscara do Leper Medalhão Não E Capa da Lua Se capa da Lua Funcionasse Servia Mas não funciona Então a gente tem que pegar Uma dungeon De combate Curta Pra fazer Tá Só tô olhando Os outros itens Por olhar Interessante Eu acho que não tem mais nada Que eu tô pescando É mais nada Então a gente vai fazer Essa run curta De enseada Beleza Só que a gente não vai fazer Um grupo de enseada Porque a gente vai lutar Contra os inimigos Da Crimson Curse Eu da Cor de Escarlate O tempo inteiro mesmo Então foda-se Já vou montar um grupo Pra pancar eles Beleza Então vamos fazer isso Que exato Vocês acertaram É o grupo de sempre Beleza Cadê Aqui E eu vou fazer Uma modificação Desse grupo Porque a dungeon É curta E a gente ainda Precisa Ah eu pus o Giga Esquece Anulo o que eu falei Mas Eu posso fazer uma coisa Cadê o Pava 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 seu inútil Tá aqui Beleza Porque o Pava Tá precisando Ganhar a trait Ainda que ele tem Ele nem encheu Ainda o roster dele Então vamos colocar Aqui o setup Eu vou deixar O episódio de hoje Ficar extra grande E vamos fazer Essa dungeon Aqui também Beleza Então pra ele Pergaminho do ancestral Cabeça da Júnior Setup padrão Aqui A gente vai colocar O cristal da pena E o pandeiro brilhante Setup padrão Aqui Exato Vocês acertaram Setup padrão Também Selo do mártir E o coração de carne Beleza Tá aqui Vamos dar uma olhada No leper O que a gente tem De trinket dele Da Crimson Corte Que já são as duas 15 de proteção 15 de ponto de vida De vida máximo E a outra é o que 20 de dano de estresse E cura acampando E 15 de precisão Se tiver acima De 60 de vida O bônus do set É bom Tá 15 de precisão Pra ele é ótimo Mesmo com essa condição Agora De que que me adianta As outras coisas Tá tipo 15 de prote E 15 de PV máximo Ai Vanguard Mas o leper É o melhor tanque do jogo É mas cara Ele já é tanque bom Você não precisa melhorar Isso nele Você precisa melhorar No leper É precisão e dano Entendeu E como é que faz isso Vanguard Você faz isso desse jeito Você vai colocar o anel do sol Por exemplo Que aumenta a precisão E o dano dele E aí você pode vir E colocar por exemplo A salva volúvel Eu não vou fazer isso Porque lógico Que não tem só isso aqui Mas por exemplo Eu posso colocar A caneta do ancestral Um exemplo Isso aqui é um bônus Muito melhor Ou você pode Bolsa de devolve Por que não Pôr a cabeça do Dismas De novo Ele já tem HP de mais 50 de HP Prefiro ele muito mais Com esse setup aqui Que é um dano tremendo Pra ele Do que o que vocês Estavam vendo lá atrás Tá vendo Então assim Não adianta As trinkets da Crimson Quartz São gimmicks Até onde Deus deu Todas elas Beleza Então tá As skills estão certas Aqui tá certo O Jester tá certo E o Pava Tá errado Tá Pava rank 4 É você Você E a atração demoníaca Beleza Tá bom Vambora fazer isso aqui Rapidinho Radienseada Então Toda comida Um estaque de pá Um estaque de bandagem Levar 4 Tá É exagero Mas tá bom Um estaque disso E A gente precisa Do estaque de sangue Beleza Não precisa do resto Tá Pensando 3 segundos Tá bom Bastante Vambora Fazer essa aqui Com o pau na mão Agora Vamos Lodin Pra hoje Beleza Já Os dois aqui Estão Precisando de sanguinho Tá Vamos abrir Com o Pava Aqui E ver se ele Pega um Quirk E não Ele pegou um Quirk Negativo Tá Postador Tranquilo A gente tira Depois Já caiu na armadilha O Pava Já começou Bem Lembre Que essas Descobos São a exceção E não A regula Aqui Usar uma Das pás Uma Fortuna Esperando Para ser Pento Beleza Combate Tranquilo Ainda mais Para esse grupo Tio Jester Battle Ballad Claro Sempre Primeiro round Inclusive Eu nem precisava Ter posto A Trinket No Leopard De precisão Por causa Do Jester Mas Seguro Morreu de velho Leopard Tem precisão Lixo Tão lixo Que até assim É bom Você Bate nessa Porcaria Onde? Onde? Puxou Meu Jester Que é uma Merda Mas tudo bem Você, ao E. Era garantido que matava o de trás, que era o objetivo. Opções aqui agora. A gente pode pôr um feitiço da vulnerabilidade e marcar lá atrás, que eu não acho que é o melhor call. Poder morrer lá, que também não é o melhor call. Vamos fazer dano mesmo e acelerar as coisas. Isso aqui é tudo Eldritch e o ocultista faz dano extra contra Eldritch. Aqui, vamos dar um cortar fora nesse cara. Faltou um pouquinho de dano para ele morrer. Aqui, colocar um healing overtime no Jester. Está morto no próximo turno. Beleza, ele bateu no flagelante, que deu o dodge. Aqui, só matar. Ai, ai, Leper, então a P. Dá o Aue. E pronto. Quando o grupo é OP, o grupo é OP. Não adianta, tá gente? Não é à toa que eu trago esse grupo aqui para fazer a Crimson Corte. Esses caras são muito quebrados, tá? Todo mundo aqui é quebrado. O ocultista, o ruim do ocultista é o RNG de healing dele, mas ele é mais forte do que a Vestal. Tá? Principalmente para dano, claro. Então, vamos lá. Combate. Crimson Corte. De novo, sem o cara do convite. Então, tochinha. Beto Ballard. Você... Escolhe um para Cristo e bate. Você mata ele para mim, 17 a 34. Você tem que tomar cuidado, tá? Porque o healer é o ocultista e esses caras, se eles pegarem para dividir o dano, vai atrapalhar. Mas eles estão focando no flagelante, então vai tranquilo. Beleza. Esse cara pode ser puxado? Lógico que não, né? Porque o rei seria bom para caralho. Deixa eu pensar se tem alguma coisa que justifica. Não, na verdade, não. Só se cura. Belo trabalho, pavo. Isso porque ele está com as duas melhores trinques de healer em pó, o ocultista. Ok, aqui agora a gente age antes que eles. De qualquer maneira, ninguém está precisando perder estresse, então cortar fora. Resistiu, beleza. Vamos ver se a gente consegue matar com a AoE. 10 a 20 é mais para não do que para sim, então vamos bater normal. Foi o calcete ter batido normal. O que agora? Vamos curá-lo atrás. Beleza. De novo, não tem muito o que ele fazer. Artilharia abissal é a abissal menos ruim. Isso deu pra caralho. E deu stun ainda no meu healer, que é super perigoso. Tá. Aqui agora a Battle Ballad, porque de verdade não tem nada para fazer com o Jester. Você panca ele pra mim? Belo Rick. Tranquilo, ele agiu antes. E vamos roubar esse Bleed? Não, vamos colocar um Reavir porque é mais eficiente. Beleza. Aqui agora, dá uma olhada rápida no estresse. Como é que está? Tirar o estresse lá atrás. Um belo hit, Leper. É assim que você mata as pessoas, intimidar lá atrás. Aqui, healing over time. Pava vai ter que dar o healing no Jester. Belo healing. Beleza, agora a gente pode dar um cortar fora. Ele está no rank 3. A gente pode continuar dando intimidar. Um belo hit. Dá outro healing over time aqui atrás. Pava, tentar se curar. 35, nada mal. Você é perto do máximo, tá? Que o ocultista pode curar. E sim, é healing pra cacete. Só de curiosidade pra vocês, tá? A Condessa bate mais ou menos esse nível de dano aí. E ela tem 4 ataques ou 3 ataques por turno. Tipo, por isso que você tem que fazer ela com mecânica gimmick. Dê-lhes não quarto. Pegar tudo. Arrumar a fila. Sala vazia. Carcaça de peixe. Eu trouxe as ervas. Vou pegar. Pegar você. Pegar você. Pegar você. Pegar você. Você pode ficar pra trás. Tochinha. Deu fome em todo mundo. Tochinha de novo. Pegar um reconhecimento. O ocultista também tem essa outra vantagem. Ele é um personagem que tem um reconhecimento bem melhor do que o da Vestal. Apostador. E o resto? Fóbico dos Hermes e Joelho Lesado. Então vamos tirar dele. Porque ele tem um que tá travado. E o fóbico dos Hermes. Tranquilo. Tá. Que era o que tava travado. Então beleza. Vamos ver quem vai ser a vítima. E é o Jester. Tochinha. Beleza. Aqui tem uma batalha. Aqui tem outra batalha. Pelo jeito a gente vai ter que fazer a dungeon inteira mesmo. Então. Jester de novo. Usar a pá aqui. Pegar todo o loot. Tochinha. Usar outra pá. Essa última aí a gente vai ter que guardar infelizmente. Tá. Vamos ver o que que a gente pode jogar fora. Essas quatro comidas aí. Juntas de tanta comida assim. Bora. Continuando. Batalha de sala. Mais inimigo da Crimson Quarte. Não. Beleza. Lutando contra a Corp. Porque claro né. Eu me preparei pra fazer a Crimson Quarte. Aí aqui o jogo tá mandando os inimigos da Corp. Mas dane-se. Porque esse grupo é bom contra qualquer coisa. Tá tipo, é literalmente assim. É, é. Quais são os personagens mais opias do jogo? Ah, são esses. Tá, então beleza. Põe eles aí pra gente. Bate nele. Aquela arpoada na cara. Tranquilo. Utilharia de sal nos dois. Já foi um pós-saco já pra ficar esperto. Maintain a ofensão. Que é o Kutis tá extremamente roubado aqui. Vamos dar Intimidar pra tirar o Stealth. Stealth. É a palavra. Produtividade. Beleza. Dout Battle Ballad. Um brilhante confluído de habilidade e de propósito. Matar lá atrás. Aí aqui agora. Vamos colocar a marca. Adianta ter alguma coisa? A marca? Não. Adianta alguma coisa você se curar, Pablo. Ó. Hino. Aqui agora. Pode bater com o Aue, porque os dois estão praticamente imunizados a dano por conta da proteção. Quanto rápido a tarda se torna. Beleza. Tirar o Stress aqui na frente. O sangue se torna. O sangue se torna. Isso também. Healing aqui na frente. Excelente healing crítico de quatro. Pegou a ponta da unha do Ninguinho dele. Beleza. Tirar o Stress aqui. Você rouba esse sangramento para baixar seu HP, que você vai precisar relar ele depois. Pode ser healing. Só porque eu falei. Tranquilo. Agora bater com o single target. Esse dano de bleed não tinha que ser seis, não? Por que que bateu quatro? Vocês viram, né? Que bateu quatro de dano, o bleed. Eu não quero saber. Só aceita que é assim, meu amor. Às vezes você está tão cansado que você está vendo coisa já. Bate ali. Belo crítico. Está morto para o bleed. Então, healing aqui. Crítico de 54, claro, né? Não precisava. A lentura de morto. Inforcente. Inforcente. Eu tenho certeza que eu vou pegar mais ouro que isso. Famosas últimas palavras. Continuar. Tochinha. Sempre bem-vinda quando eu tenho o cortista no grupo. Se a gente pegou alguns vids também. É, eu já sei já o que tem no último corredor, não. E pode ser uma pá. Então, infelizmente, você vai ficar para trás. Arrumar a fila porque está bagunçada. Combate. Tocha antes. O caminho está aberto. O caminho está aberto. De novo, sem convite, porque ele só aparece quando tiver com a infestação alarmante. Aí também todos os grupos vão ter um. Então, beleza. Bate no primeiro mosquitinho, filha da mãe. Existiu o bleed, tranquilo. O poder do chão. Portas da morte. É, sim, não. Então, vamos matar essa porcaria aqui. E sim, vai ser Portas da Morte porque a velocidade dele é alta. Vamos tirar esse bleed. Bater nele. É o crítico. Não adianta muito usar o reaver porque vai continuar na Portas da Morte até ser o turno do Jester. Se o healing aqui não for zero, tem chance que o Jester morrer, que não foi. Obrigado, Pava, por ter salvado o Jester. Tranquilo. Pancar aqui agora. O de trás. Erradicado. Erradicado. Curiosidade. Teria matado da frente. Beleza. Beleza. Panca lá atrás. Dá ririnho no ocultista. Destruiu-me. Pegar ele pra Jesus Cristo de volta. Colocar o True Healing In Overtime no Jester, pra ele se curar durante a luta. Pavo, faz seu serviço. Aqui só bater com o Intimidar, isso deve ser o suficiente pra matar ele com o dano do Bleed. Perfeito. Pegar o que dá pra carregar. o sangue. Vamos dar pra mim mesmo? A gente não precisa de tanta comida assim mais, então... Acabar de encher o HP da galera e jogar fora esse stack pra poder pegar mais boosts. Ver se a gente faz o obelisco da Red Hook em homenagem a eles. Mais uma luta da Crimson Corte, vamos lá? Não, dessa vez não foi. Beleza. Luta de estresse, a luta que é super tranquila pra esse grupo. É... Battle Ballad. Então o Battle Ballad é pro ocultista acertar com o Aue lá no fundo com a artilharia abissal, é o maior motivo de fazer isso. Belo Dodge. Pau nele. Tranquilo, tirozinho do flagelo. Bate nesse cara. Beleza, o Jester não se importa pro estresse. Tô cagando e andando pra isso. Beleza. Eu achei que ele ia dar guarda nesse cara. Tranquilo. É... O que é bom porque a gente pode usar... Colher nos dois. Você bate nele. Beleza, tá morto pro bleed. Artilharia lá atrás. Um ataque singular. Perfeito. Tio Leper. Bate lá atrás pra mim. Oh, trouxa. Guarda funciona contra você também às vezes. Mas todo mundo deu Dodge, né? Porque... Quando eu tô fazendo boss com o Rando Crusader e tal, eles não dão Dodge não, né? Mas aqui que tem um Jester pra tirar o estresse. Ixi, é um Dodge atrás do outro com essas skills de ouro. Deus da mãe. É... Aqui agora... Vamos dar um cortar fora. Lá atrás. Tá. Tipo... Pôr o bleed aqui na frente. Não pegou, não tem problema. É que pode bater de ideia. Hum... Opções. Healing? Bater direto. É isso que eu do... Do... Do Leper tira proteção, eu acho, né? Eu tô dormindo aqui. O Leper... O Leper, assim, uma coisa que vocês não sabem, tá? Mas eu... Muito porque... Por questão de eu ter um pouquinho, né? Eu tinha um pouquinho de contato com a Red Hook Quando o jogo era pequeno E eu sempre acompanho os fóruns O Leper é um dos personagens favoritos De um dos developers do jogo Por isso que o Leper é tão quebrado Igual ele é Então sempre que o Leper fica fraquinho O dev dá um carinho E deixa ele desbalanceado Pondo alguma skill OP nele Alguma coisa assim, tá? Tipo... Não é à toa que o Leper é OP Ele é queridinho dos devs Um momento de abatimento Tá, é tipo... Normal Mesmo que o... É, tira proteção sim Eu tô dando mole aqui É... Mas agora eu vou bater qual aí O... Então assim, no caso É muito difícil você... Lógico que ele ficou com de vida É muito difícil você balancear um jogo Pra todas as classes serem super fortes, né? Sempre vai ter o meta Mas no caso do Leper em específico Não é acidental esse meta Ele tem um útil pra estar aí Tá É... Um pouquinho de bias dos devs Beleza Aqui agora não adianta Não tem muita coisa pra fazer Vamos só pôr o fetiço da vulnerabilidade Tirar skill Melhor coisa que a gente pode fazer aí nessa situação Podia ter dado um healing no jester Mas não acho que vai fazer diferente Vamos às últimas palavras Bater direto nele Aqui tá morto pro Bleach Tranquilo Quantidade de escudo Overwhelming Vamos ver se a gente pegou o scout E não, não pegamos Então eu não posso jogar pra fora Mas eu posso jogar as bandagens Pegar vocês A chave pode largar pra lá Se bem que a gente pode fazer isso aqui Só falta esse corredor E é garantido que vai ter um combate Ali naquela sala Porque senão eu teria terminado a quest Tomar cuidado pra não baixar a luz mais do que precisa O que significa cortar fora Temos que matar ela porque ela baixa a luz Beleza 14, 11 Tá faltando dano ainda Então vamos puxá-lo pra frente Esse aqui deve matar ela Beleza Tá morta pro Bleach Leper Só explodir Começar a tirar estresse Porque tá perto da última batalha Quanto menos estresse Menos chance de alguém pegar um trade negativo Colocar um healing overtime aqui Pra encher o HP do Jess Levamos um crítico Pra largar de ser beijo No final O final inhas de baixo Uma coisa que vocês não sabem também Que o Pablo falou Que ele pediu pra ser ocultista Ele é padrinho né Do canal Ele pediu pra ser ocultista Porque ele queria mesucranar Que o ocultista Me trola Até onde pode né E o ocultista dele Tá sendo o ocultista Mais bem comportado da história do jogo. Ele foi querer me trollar e acabou sendo trollado pra largar de ser besta. Isso não fudeu. Adoro meus padrinhos. Eles tentam me trollar e o RNG manda um foda-se pra eles de presente. Tá rilá aqui na frente porque vai sangrar até a morte, né? Eu certeza que joguei as bandagens fora. Só matar. Aí eu joguei mesmo. Vão jogar a chave também. Beleza. Tranquilo. Alguém ainda tem algum quirk negativo? Joelho lesado. Apostador. É, joelho lesado. Eu não sei se eu ainda tenho as ervas medicinais e tenho, mas jogaria fora. Pelo menos se eu fiz direito. Tranquilo. Antes de entrar aqui a gente frita a comida. Uh, vambora. Última batalha do dia da dungeon. Tranquilo. Batalha de DPS extremo. Então, Battle Ballard. Focar na fileira traseira primeiro porque a fileira traseira deles ataca a nossa fileira traseira. não é? Não sei se a artilha de abissal faz milagre. É, fez dano alto, mas não milagre. Faltou um pontinho de dano pra ser o milagre. Beleza, bater lá atrás. E por mais estranho que isso pareça, é de novo, pra aliviar o dano pro pessoal ali, tá? Então, cortar fora aqui agora. Belo crítico. Na verdade, eu devia ter movido o Jester pra trás. Foi um pouquinho de Miss Play, meu. Então, com um healing no Jester porque os dois da frente podem bater nele. Morreu um. É, o Ocultista. Vamos puxar esse aqui. Usar o E. Vamos só cuidar pro Leper não morrer porque eu tô brincando com o HP dele. Ah, aquele crítico de 20 deles. Deu anseio, mas é o último combate. Não vou gastar sangue por causa disso. Então, colher. Bater nos dois. Deixa eu pensar. Cinco. Tá, aqui o Leper mata. A desgrama é que não tem uma opção muito boa, então. É meio que passa o turno ali o que eu fiz agora. Beleza, ele foi no Flagelante. Meu medo era ele no Ocultista e mais um Portas da Morte. Tranquilo aqui. Pode bater aqui. Mesmo que faça dano mínimo, mate. Se bater crítico, é lucro. E geralmente bate. Tá. É aqui healing no Leper. Porque se ele levar um crítico, ele vai entrar na Portas da Morte e vai estressar o grupo por isso. Beleza. Fica agora. Só matar. Eu nem me importei de tirar a Dual Way porque não fazia diferença. Pegar o que a gente vai levar de loot. Então a gente não precisa mais. Antes. Deixa eu ver o que esse Cúdia aí faz que eu sempre esqueço. Se eu estiver na Dungeon certa. O que ele faz? Healer 25 de estresse ou dar um buff até acampar. Então, tranquilo. Pode jogar fora você. Você. Gastar as comidas só pra falar que eu não joguei comida fora porque jogar comida fora é pecado. Pegar tudo isso aqui. quem mais tem estresse é ele. Continuar a aventura que a gente ainda precisa tirar o estresse ou tentar. Vamos ver se vai procar. Ou se vai ser o buff. Ih, foi o buff. Tem problema. Tá aí. Duas Dungeons Cortas em 1 hora e 12. Ó, pegamos o boxeador no Leper. Perfeito. Você vai ajudar pra caramba a gente na Darkest Dungeon que a gente já usou o Leper pra caramba lá. Tá? Então, o Jig iazou e perdeu a febre. Vocês sabem, tá? A gente já tá com muito tempo de vídeo. Vamos pular as gracinhas do final do episódio. É, tá. Então, vamos colocar aqui pra travar o boxeador porque não precisa nem falar o quão OP isso aí é. Tá? Tipo, que 10% de dano de habilidade corpo a corpo pro Leper. Falando nisso, agora eu fiquei em dúvida com uma coisa. Tá, é corpo a corpo também. Só pra ter certeza absoluta quando eu tô falando merda. Beleza? É, o Joãozinho, o senhor. Como é que tá? Vamos tirar iluminado nele. Pegar o Vini. Tirar a tanatofobia dele. Beleza? Vamos ver se alguém tá com alguma doença que eu queira tirar. O Naka, tá? E... Cadê o Windows 10? Então, o Windows 10 tá de boa. Então, o Naka pode tirar doença. Seguir ele estérica. Vem a cara do Naka, isso. Tranquilo. Vamos ver se veio as trinkets. Veio agora, claro, né? Porque eu fiz a sereia e veio um cristal purificador. Mas vamos comprar mesmo assim. Parece que o jogo... Ele faz isso só pra me trollar. Eu tenho certeza absoluta disso. Beleza, então iniciar. Vamos ver agora. Tentar de novo aqui na próxima dungeon. Não. Por falar nisso, isso dá evasão? É óbvio que não. É... Não. Ordem do Cruzado. E bandanando atirador também não. Tal, o que a gente pode fazer é essa hand de ruinas pra pegar o anel matador de homens porque é uma trinket boa. Você quer sempre ter. Vamos ver se no pátio real veio. Lógico que não, né? Porque... Beleza. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência de vocês, tá? Amanhã, de novo, vamos fazer mais algumas rãs curtas. Tentar pegar a trinket que tá precisando. E ver, continuar fazendo isso até cair o convite. Matar a Condessa. Fazer a Darkest Dungeon. E quando cair o convite, a Condessa é um episódio. Os quatro andares da Darkest Dungeon vai ser o restante daquela semana. E acabou detonado, beleza? Quando sair DLC, a gente volta. Então, obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês estejam gostando desse finzinho de detonado. Não deem muita bola pra minha voz desanimada, tá? Não interpretem isso como eu não gosto do Darkest Dungeon ou eu tô saco cheio do jogo. Não é porque eu tô cansado, tá? Tipo, tocar dois detonados juntos é muito pesado. Tá? Então, obrigado pela audiência de vocês. E aquele abraço, galera. Deus te abençoe. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma